Música Olá a vocês, estamos de volta com mais um Ciência e Pesquisa. Ciência e Pesquisa é uma parceria da Unisul TV com a Unitec, Unidade Interdisciplinar de Tecnologia e Ciência, hoje una da construção, produção e agroindústria. Meu nome é Gilson Reinaldo e eu agradeço a vocês todos que nos dão a honra de nos receber em seus lares para mais um Ciência e Pesquisa. Como sempre, Ciência e Pesquisa tem atrativos, tem convidados especiais, convidadas especiais, cientistas, pesquisadores e você vai conferir isso no programa de hoje. Antes de iniciar, eu queria apresentar a nossa convidada de hoje. Eu queria dizer que semana passada nós fizemos uma pergunta para você, telespectador, telespectadora, concorrendo para quem acertasse a alguns brindes do Ciência e Pesquisa junto com a papelaria Marielle. E, infelizmente, ninguém acertou e a pergunta era como se forma o arco-íris. O arco-íris é formado quando as gotículas de água refratam a luz branca do sol, luz solar, e transformam nesse espectro maravilhoso que vai do vermelho ao violeta nas cores que nós conhecemos como arco-íris. Ninguém acertou e hoje no final do programa tem mais uma pergunta para você ganhar alguns brindes do Ciência e Pesquisa e da papelaria Marielle. Bom, a nossa convidada hoje é especial. Hoje nós temos a honra de receber uma linguista, uma professora, graduada em Letras pela nossa Universidade, especialista em Gestão Estratégica, especialista em Linguística, mestre em Linguagem pelo nosso Mestrado em Ciência da Linguagem e doutora em Linguística também, depois ela vai explicar melhor, através da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É com muita honra que nós recebemos a cientista, pesquisadora, professora Andréa da Silva D'Altoé. Andréa, é um prazer grande tê-la conosco no Ciência e Pesquisa, professora. Prazer é meu de estar aqui novamente, Gilson. Bom, professora Andréa, o Ciência e Pesquisa tem como um dos quesitos falar das pesquisas, dos cientistas que vêm aqui falando das pesquisas, para as pessoas da comunidade entenderem o que a Universidade faz, e o que é efetivamente um cientista. Professora tem uma recém tese na Universidade Federal do Rio Grande do Sul sobre linguagem e discurso, não sei se é mais ou menos essa tese. Professora, vamos falar um pouco do teu trabalho final, desse trabalho maravilhoso que foi feito, depois falaremos também das honrarias que ele tem recebido e que ele está concorrendo também a grandes prêmios a nível nacional, inclusive professora. Como é que foi essa tese, como é que foi o trabalho de construir uma tese e a relevância da tese para os cursos de mestrado em Ciências da Linguagem, onde a professora é professora também, assim como o doutorado em Ciências da Linguagem, e para as pessoas que nos assistem, que tenha o grato prazer de recebê-la hoje aqui no Ciência e Pesquisa. Bom, Gilson, o doutorado que eu fiz na URGS foi na linha de texto e discurso, e a minha área, a área que fundamenta a minha pesquisa é a análise do discurso de linha francesa. E, dentre os possíveis temas do discurso político, que é o que me interessa desde o mestrado, eu escolhi trabalhar com o discurso do Lula, em especial com as metáforas do Lula. Pois é, posso interromper, professora, porque realmente esse é uma pessoa, uma pessoa politicamente relevante no Brasil, que tem uma linguagem realmente confusa para a gente que é leigo, na verdade, em alguns aspectos, né? Uma linguagem com problemas, não sei se coloquiais, de gramática e ortografia, enfim. Como é que se explica isso, professora, e para o entendimento, para a linguagem e para a sociedade? É. Do ponto de vista da análise do discurso, não estaria no nosso mérito estudar esse discurso, investigar esse discurso e determinar o que está certo, o que está errado, se ele é contundente, se ele é estratégico, qual a verdadeira intenção desse discurso. A análise do discurso, ela não se interessa por isso. Cabe a ela investigar, a partir dela, cabe investigar como funciona esse discurso. E aí nos chamou a atenção o fato de que muitos textos, livros, inclusive, apontavam o dizer do Lula como um dizer que era um desvio, né? A forma de falar dele seria um desvio da forma de falar a língua política no Brasil. E essa análise é feita por críticos, professora? Isso. Daí eu coletei reportagens de jornalistas, críticas de jornalistas, nós temos um dicionário Lula escrito pelo Alicâmio, nós temos o Marcelo Taz escreveu um livro também, e outros tantos que escreveram... Então várias pessoas se debruçaram sobre o discurso dele e na sua maioria o levaram para a questão do erro, do desvio, ou seja, todos eles em comum apontando para um estranhamento em relação a esse discurso. Uma espécie de inadequação. É, como se esse discurso estivesse inadequado. Aí dentro, do ponto de vista da análise do discurso, nos interessava pensar por quê? Isso é sintoma do quê? E daí não nos cabe dizer se é certo ou errado. Nós precisamos, como cientistas, manter um certo distanciamento. A minha tese não poderia em nenhum momento ser um panfletismo de Lula. Até porque caracterizaria parcialidade. E aí eu observei que essas metáforas que ele usa, eu especifiquei o trabalho na questão das metáforas, eu observei que ali nas metáforas a gente conseguia ver um movimento, uma mexida na fileira dos sentidos, na língua política. Essa língua considerada dura, hermética, uma língua que é para poucos entenderem. Claro. Então, o que ele faz? Ele mexe nessa estrutura hermética da política brasileira, do falar a língua política. E fala a língua política de outra forma. Fala a língua política de outra maneira. E por que não? Claro. E aí quando ele aproxima, que a crise ou a poupança é como a dispensa da casa da gente. Quando ele aproxima a linguagem política de algo da vida comum, do homem simples, do homem comum, é aí que causa uma estranheza. Mas ele acaba criando um significado. E ele acaba mostrando uma outra forma de entender política que não aquela que nós estávamos acostumados. Olha que interessante, professora. Eu havia conversado aqui mesmo no Ciência de Pesquisa com o professor, com o doutor Fábio Rauin, que é coordenador do curso dos programas de mestrado e doutorado. E ele falava da linguagem e poder. E adequação da linguagem em uma relação com o poder. Eu faço, claro, aqui uma sinopse da nossa conversa. E parece-me que a tua tese mostra que houve, por exemplo, uma mexida nessa estrutura hermética, essa estrutura fechada de poder, com uma linguagem totalmente diferente daquela que se usava costumeiramente na política. Quando nós falamos de pensar o político na língua, é pensar as relações de poder. Então, houve todo um movimento cerceando esse discurso e levando para a questão do ilógico, que Lula fala uma língua ilógica, mas nós conseguíamos perceber ali um outro movimento, um funcionamento diferente. E muito também da nossa angústia de aceitarmos que alguém sem estudo nos governe. Vamos retomar depois o segundo bloco falando sobre isso, professora. Que maravilha! Estamos conversando com uma honra indescritível com a professora doutora Andréa da Silva Adaltoé, professora dos cursos de graduação do Unisul, do curso de Direitos, do curso de Letras, dos cursos de mestrado em Ciências da Linguagem, do curso de doutorado em Ciências da Linguagem. Você poderá rever essa conversa nossa no blog, cujo endereço aparece aí na sua tela e enviar perguntas à professora Andréa Adaltoé no e-mail ciência.pesquisa.unisul.br Três minutos e já voltamos!